Pronto galera, chegamos aqui no local que nós iremos fazer a pescaria, descer aqui com o caiaque, um pouquinho de descer ali, aquela barreira ali, tentar capturar alguma coisa aqui. Vamos lá! O que eu gosto agora, galera, é descer esse caiaque, tirar esse remo. O que eu vou fazer aqui? Vou ir mais para cá, que ali tem muita pedra. E assim, a gente vai descendo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Aqui tem muita pedra, eu não quis descer por aqui, senão ia bagunçar o caiaque. Então pessoal, o caiaque já está todo arrumadinho, eu coloquei as varas, coloquei as coisas, os materiais, tudo amarradinho, minha faca, muito bonita por sinal, eu gosto muito dela. Coloco aqui do lado do caiaque. Sempre vou salvar, salvar varas que eu coloco neles. Todos os meus materiais eu coloco. Coloco a faca aqui do lado. Coloco aqui debaixo do banco. Tudo certo. Agora é só partir para pescaria. Tem um mate aqui para dentro, normal. Todo cuidado para não cair. Como assim da pescaria, né? Isso. Agora é só partir para o abraço. Vamos pescar. Eu coloquei uma risca aqui. Não sei se eu gosto de pescar com ela. Outra light. Trouxe também aqui uma ferro, né? Que eu uso de âncora. Você vai precisar, porque tem uns matos ali. Que dá para parar o caiaque em cima. Fica legal. Deixa eu usar frio. Fique legal. Aqui está a blogueira. Muchoiteria. Coiturilão aí é feco. E aí galerinha, nós estamos aqui no Rio, deixa eu mostrar o material para vocês aqui, molinete Shimano, modelo Siena 1000, uma varinha Shimano também, de 2 a 6 libras, uma linha multifilamento 0,10 milímetros, um líder, eu não sei a espessura dele, mas ele é bem fino também, e a nossa pescaria vai começar assim, vou usar mini crank, vou usar spinner, vou usar várias coisas que eu tenho aqui, e é isso aqui, melhor se sair, o que vai falando no decorrer do vídeo, valeu? Vamos lá, deixa eu dar uma enroladinha aqui, deixa eu ver o que acontece, bater esse empuxo aqui seria ótimo, na piranha, aqui está atrás de piranha, galera, vou falar um pouco alto, né, por causa do barulho do motor ali, o cara está capinando ali, e aí galera, saiu o primeiro peixinho aqui, opa, vou tirar essa varinha da espera aqui para não atrapalhar, fui para dentro do mato ali, sai do mato, não entra no mato, vem cá, o que que é? Uma piranha, aí, primeiro, piranha é bonita, viu galera, piranha preta, se eu consigo botar ela para cima e ela não escapar, aí piranha, essa é bonita galera, essa é bonita, deixa eu abrir a boca, essa é bonita aí, peraí, aí, bonita, muito bonita, vou tirar aqui o boné, aqui, bonitona, pratão aqui ó, tava tentando as isca não tava dando certo, quando aqui essa mini crank, deu certo, aí bora tirar ela, bora tirar a isca dela, tem um cara ali trabalhando ali atrás, fazendo muito barulho, mas é assim mesmo, o cara tá trabalhando né, vou soltar ela, olha lá, simbora vai, embora, chegou galera, aí é bonita, pegou bonita, piranha, pegou bonitinha, certo, vou te mostrar aqui, bonitinho, só ver aí, aí pessoal, olha aí ó, linda, olha essa altura dessa bonita aqui, cá, calma aí, que eu vou te soltar, calma que eu vou te soltar, opa, vai lá, embora, é galera, vamos descendo aqui o rio, vou mais lá embaixo, esqueci, não sei se eu consigo capturar, é uma piranha lá, outra né, ali consegui, mas ali tá muito barulho, o rapaz tá lá, fazendo uma capinagem lá, pessoal, graças a Deus, pegou um peixe bem aqui, eu não tava filmando, mas pegou aqui, e é uma piranha, pelo menos um peixinho, pra mostrar pra galera aí, pelo menos um, pegou na costa dela, brincada nada, aí rapaz, começou, melhorar, sinal aqui muito bom, peixinho aqui, uma piranha, essa aqui é da piranha preta, essa aqui tá pequena, bem pequena ainda, rapaz, então, bateu uma piranha aqui, eu vou, ver se eu dou uma paradinha, com o carrack aqui, em algum lugar, pra me empoder, olha aí galera, pra me empoder, ver se eu pego outra, abre a boca aí, pra mim te ajudar, e tu me ajudar também, e eu só abro teu bocão aí, pera aí galera, pra parar bem aqui numa canarana ali, pra poder tirar essa piranha aqui, bater uma foto né, é isso aí pessoal, já tirei aquela fotinho bacana, botar no instagram, se vocês quiserem seguir o instagram aí galera, do, a gente tem um grupo aqui na cidade, caça e pesca MA, viu, fazer a soltura aqui, tirar aqui pra, mostrar bem pertinho, vamos embora vai, obrigado aí viu, obrigado pela, pela brincadeira, show, pessoal, então a pescaria vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, não foi muito produtiva, aqui o rio tá muito cheio, então, o rio transborda e enche, as margem né, o gapó, e aí os peixes se espalham, ficou muito ruim de peixe, tem que deixar as águas baixarem mais, aqui é muito bom de piranha, mas, tá muito cheio, mas valeu, até a próxima aí galera, até o próximo vídeo, até a próxima pescaria, valeu. Tchau.